Que legal que você tá vivo É Metido Eu acho que você parou de ser um pouquinho É mesmo? Eu posso te falar uma coisa que eu nunca falei pra ninguém Acho melhor não Eu nunca... Ah lá te peguei Filho da mãe foi de propósito né Bandido, cachorro, animal Por que que você tá vivo? Droga Eu não tenho muito tempo de vida Graças a Deus Arisu Eita vai levar um tiro Usagi Sai daí O que que você tá fazendo? Ai Xuxa Por que você fez isso? Eu queria experimentar algo novo Agora que você tá aí O que que você queria me falar? Mano eu levei um tiro Contudo Não importa o que eu disser a vocês Eu quero muito que vocês se lembrem que Foram vocês que perguntaram Ai meu pai Que que essa mulher tá falando? Senhor Me ajude Nunca se perguntaram como seria o futuro Futuro Não Nanotecnologia Energias renováveis Células Pluripotentes Realidade virtual Criogenia Terraformação A ciência e a tecnologia da sua era Ainda são repletas de esperanças e fantasias Eu não estou entendendo nada Todas essas coisas se tornaram realidade De fato A tecnologia atingiu desenvolvimentos e avanços radicais Em 30 anos As economias de países em desenvolvimento vão crescer E as barreiras para a melhoria dos padrões de vida serão demolidas Em 50 anos A duração da vida humana vai ser prolongada graças a manipulação genética Espera um pouquinho Do que que você tá falando? Ai é brincadeirinha Isso é tudo mentira Vocês acreditam que são humanos oprimidos Seguem forçados a jogar por pessoas desconhecidas Mas Na verdade São androides Receberam implante De memórias artificiais Você tá falando a verdade ou não? Aquele cara mentiu Isso eu tenho certeza Aquela tia Me ignorou Pela lógica Deve ser ouros Ou espadas Então eu vou seguir A intuição Arisu Quem tá chamando? O bicho tá pegando ali fora, né? É você Você é o SAG? Aham Muito prazer Nem te conheço É Verdade, completa A gente tá armado Nossa Vamos amiga, quer que flechão? Vou repetir Respondam se desejam se tornar cidadãos deste país E aceitar a oferta de residência permanente Ou se declinam Eu declino Eu declino toda essa merda E aí, então bem Querendo ou não Ela vai declinar comigo sim Não é óbvio Eu aceito Eu também aceito Muito obrigada Eu declino E tu, o que que vai ser? Imortal Eu declino Eu acabei de se ver com Deus Eu acabei de me ver com Deus Eu acabei de ver com Deus